E aí queridos, tudo bem? Há um tempo atrás o Samsung me convidou pra ir me ouvir um distanciamento de notebook deles E eles fecharam com chave de ouro, mostrando no notebook o Odyssey Então é um notebook 100% gamer Ele era muito bolado, a apresentação foi incrível Eu tava logo pro lugar guliaço, era um negócio maravilhoso E quando eles apresentaram o produto, eu mexi no produto Ele é incrível, ele tem um preço sensacional Eu estava apaixonado, eu estava apaixonado pelo Odyssey E olha o que chegou pra mim, meu Deus, que momento de felicidade Sim, é um Odyssey E eu vim aqui pra mostrar pra vocês, falar um pouquinho Que ele é incrível Ele tem um processador Intel i7, 7700 Que é igual o que eu tenho no meu PC Ele tem uma GeForce GTX 1050 Que é uma placa de vídeo incrível E mais incrível ainda Ela é mais potente no notebook do que ela é nos computadores, tá? É sério, eu vou mostrar tudo isso pra vocês A gente vai fazer uma full avaliação Mas esse é o notebook gamer mais incrível que já foi lançado Eu tô falando muito sério Vamos abrir? Eu tô muito curioso, eu quero muito ver Então bora O mais incrível é que eu não sabia que eles iam mandar Meu cartelinho de telefone aqui falou Mano, tem uma caixa pra ser aqui Eu desci pensando que era um dos spinners, né? O negocinho, eu falei, pô, vamos lá, né? Ó, aqui tá a fonte dele, tá? Eu desci e falei, mano, deve ser um spinner E não é um spinner, mano Olha que eu vi a caixa Eu quase chorei de emoção Fiquei muito feliz, vocês não estão ligados Olha, tem que abrir daqui Então o manualzinho dele Nossa, malandro Mano, olha esse notebook Que parada Incrível Eu vou ligar ele, eu quero mostrar ele funcionando e rodando jogos A gente vai fazer benchmark aqui Vamos ver se o bagulho é monstro mesmo, mano Mas olha que coisa bonita, velho Você puxa Olha, olha esse Nossa, ele é maravilhoso O teclado é todo reto iluminado, vocês vão ver Mas, enquanto ele tá desligado, eu quero só mostrar um negocinho pra vocês Já vou ligar ele, a gente mostra tudo Embaixo tem o ExaFlow, que é uma inovação da Samsung Cara, ele mantém o seu computador numa temperatura muito boa Pra você poder jogar Você tá ligado que o computador normalmente esquenta Então mantém o notebook numa temperatura agradável pra você jogar E que não prejudique o equipamento dele E o melhor, essa pezinha, ela sai muito fácil Pra você poder fazer upgrade de SSD E também de memória RAM, caso você sinta necessidade Como eu falei, vamos testar ele Eu vou ligar ele, vou encaixar ele no meu setup Ele já tá com espacinho reservadinho, vai ficar lindo E aí eu já mostro pra vocês ele funcionando Ele ligado por cima Isso aqui é a Centro, velho É lindo, é lindo E olha a parte da... Bom, vamos lá, vamos sair ligado, vale mais a pena Então isso aqui é a Belezinha ligada Eu já testei minha nossa Bom, em questão de desempenho ele é incontestável A gente tem uma 1050, a gente tem um Core i7 de última geração Então ele é um computador que com relação ao desempenho você não tem o que questionar O preço dele é muito bom É extremamente acessível Principalmente pela potência da máquina que você tem Em questão de design, ele é incontestável Ele é lindo, ele brilha, o teclado é retroiluminado, é perfeito E a tela, brother? A tela é Full HD, ela é anti-reflexo E ela é em 178 graus O que faz a sua experiência ser extremamente imersível A Samsung tá tão antenada e confia tanto no produto dela Que eles já colocaram no notebook Se você apertar FNF10, você abre um benchmark Sim, então você vai saber quantos frames você tá jogando Que é pra mostrar que o bagulho é parrudo Porque o cara, pra eles colocarem isso aqui É porque eles confiam no produto que eles têm, né mano E apertando FNF11, você tem já um sistema de gravação Pra você poder gravar suas gameplays Então se você quiser produzir conteúdo Cara, pra mim isso é maravilhoso Eu viajo, eu viajo muito Então já tem um sistema preparado pra eu gravar Adaptado pra você ter o máximo de qualidade Nos vídeos que você faz pro YouTube Agora a gente vai lá pro PC E eu vou gravar uma gameplay lá E vocês vão ver essa questão de desempenho rolando agora Então eu te vejo na gameplay, mano Estamos aqui com o Rainbow Six rodando, tá? Coloquei no modo aqui de cenário Só pra gente dar uma olhada como vai ficar o desempenho Vamos puxar aqui com a Ash já Olha como ele processa rápido Mano, é um notebook, brother Eu tô jogando um notebook na raça Vambora aqui, ó Explosão, partículas, giramo Se liga Eu tenho um cara aqui Oxi Ah, rapaz, você muda de lugar Mano, olha isso Que coisa bonita Meu Deus Meu Deus Lógico que acabou a bateria da câmera Não é o melhor gravação Vamos voltar Ih, não tô esperando Ok Amigão, tem que tá muito mais rápido que eu E impossível Estamos jogando o jogo no alto Caraca, eu não lembro de todas as posições aqui, velho Tem um ali em cima? Não Opa, tem aqui Me segura, velho A entrada aqui, ó Isso aqui rola no trailer, se liga, ó Carreguei Ha Aí ele me segura, ele me segura, ele me segura Voltamos Não me dá onde? Tá, já deu pra ver, né mano? Tá bonito Tá bonito demais Meu Deus Meus queridos, então é isso Eu vou continuar aqui aproveitando e configurando tudo no meu notebook novo Então eu só queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a Samsung pelo presente É um presente incrível E dizer que se vocês tiverem mais ideias maneiras, estou aí, podem contar comigo E é isso meus queridos, se você gostou do vídeo, deixa o like e vambora Eu vou instalar mais um monte de coisa Nossa, o que veio me ajudar tanto Cara, vocês não sabem como eu tava precisando Nossa, no meu setup desse notebook, ele vai me ajudar demais É uma máquina muito potente, é um preço muito bom Eu já falei tudo, eu só tenho elogios pra falar Então, vambora E ó, você pode procurar outros reviews aí na internet, viu? Você vai ver que não sou só eu que estou elogiando, não Tenho muita elogia, tenho muito review positivo Porque a Samsung inovou A Samsung mandou muito bem Então é isso, tamo junto Beijinho pra vocês Até a próxima E valeu